Para começar a fazer nosso bolinho vamos temperar o frango desfiado Aí eu vou colocar um pouco da minha pasta de alho que já tem aqui no canal para vocês E eu temperei com cuminho e botei um pouquinho de corante Não botei sal porque eu já cozinhei o frango com sal e eu desfiei todo ele E passei do tempero, dei uma refogada um pouquinho e reservei Agora vamos fazer a massa do nosso bolinho Aí tem mais ou menos umas 6 batatas cozidas e eu cozinho a minha batata com sal, tá gente? Então já tem sal aí, não sei se vocês queiram, experimente o sal e coloque mais um pouquinho Então a gente vai amassar as batatinhas tipo um purê, amassa tudo bonitinho Batatas bem amassadas, agora é hora de mão na massa Aí tem mais ou menos uma xícara de farinha de rosca, tá? Vou acrescentar orégano a gosto, lembrando que eu não coloquei sal porque eu já cozinhei a batata com sal E coentro, mas vocês podem usar qualquer cheiro verde Vamos colocar nosso frango já temperadinho aí Se vocês quiserem podem colocar queijo, presunto também que fica uma delícia, tá? E agora é mão na massa, vamos amassar aí até virar uma massa pra gente fazer os nossos bolinhos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Depois de uns 3 minutinhos nossa massa fica assim E agora é só fazer os bolinhos, tá? Os bolinhos é do tamanho que vocês quiserem Eu fui fazendo os bolinhos de vários tamanhos Mas se vocês quiserem rechear também, dá pra ser recheado, tá? Então agora é só fazer os bolinhos e levar pra fritar No óleo bem quente, a gente vai fritar os nossos bolinhos, tá? Até ficar douradinho E aí E aí E aí Se inscreva no canal. E os nossos bolinhos estão prontos. Gente, vocês podem fazer com qualquer tipo de recheio, tá? Com queijo, com presunto, que fica simplesmente sensacional. Fica super gostoso e é uma maravilha aí pro lanchinho da tarde. Tá aí mais uma receita pra vocês. Mais um cozinhando com a Lili. Se inscreva no canal, dê like, compartilhe o vídeo. Ative essa bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.